A Ashuri trata principalmente da parte de climatização e refrigeração, então é um acordo que para os nossos profissionais, que a gente na engenharia mecânica ainda não tem nenhum acordo desse tipo, então se qualificar, se especializar e se certificar e principalmente também ter acesso de uma maneira mais fácil às normas técnicas que a Ashuri produz, isso é muito importante. Mas a ideia é facilitar o acesso à certificação dos nossos profissionais e com isso qualificando melhor esses profissionais para estar aptos e prontos para alçar voos no mundo.